Eu não sei se eu já te conheço, mas acho que sim Esse teu gingado eu juro já vi E esse perfume eu juro que senti E tua voz aqui sussurrando eu também já ouvi Mas eu não tô querendo te assustar Esse sentimento não vem de agora E a cada segundo sinto devastar Saindo, correndo de dentro pra fora Mas você quer ficar só Porque quebraram o seu coração E de mim cê não tem dó Foi aí que eu dei ré pra ter tua paixão Não te deixo só Não quero ver você com alguém Que não te faz tão bem Só eu Quero teu melhor Então só aceita e vem Vem que eu te faço bem Só eu Mulher bonita e vagabundo sempre combinou Eu investi, ela me olhou Girl, só me chama que eu vou Um drink nessa noite, num ritmo slow Sou jogador caro Cigarro de skunk aguçado no faro Desvendo seu seblante no banco do carro Levanto seu vestido, seu sede, eu não paro Cê pede, eu agarro pela nuca Curti essa noite que a vida é curta Princesa bandida com cara de inocente E esse sorriso lindo que mexeu com a minha mente Mas isso é atraente, jeito diferente Sua presença forte que domina o ambiente Cata, esquece as ratas que você tá no comando Seu naipe de bandida, minha ginga de malandro Por isso que eu Não te deixo só Não quero ver você com alguém Que não te faz tão bem Só eu Quero o teu melhor Então só aceita e vem Vem que eu te faço bem Só eu Não te deixo só Não quero ver você com alguém Que não te faz tão bem Só eu Não quero ver você com alguém Não quero ver você com alguém Tchau Obrigado.